Aqui ao lado o secretário Cledeon Paulino assinou mais três ordens de serviço. A reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Laura Magalhães, ali no monte, das escolas Miguel Antônio de Oliveira e também a escola Padre Manuel Cordeiro da Cruz, essa última no Iguaçu e a anterior no distrito de Targinos. Chamou a atenção foi a emoção da prefeita no meio do seu discurso. Prefeita, por que tanta emoção? Alegria, satisfação de estar ao lado dos coordenadores, professores, administrativo, o secretário Cledeon que não tem medido esforços para que a gente dê essa alavancada na educação e hoje a gente está com mais três obras assinando, escolas, climatizando e nós não estamos só colocando o piso e nem só as paredes, nós estamos colocando também o bem-estar para o professor com computadores, com climatização, para os alunos com carteiras novas, com comida de qualidade e o desafio que a gente vem fazendo sobre os berçários, sobre os alunos de tempo integral que realmente foi uma alavancada no município de Canindé e hoje também nós estamos entregando três carros novos. Secretaria de Educação que já tem dois carros comprados na primeira gestão, tem cinco ônibus também na primeira gestão e agora o Cledeon já está fazendo a licitação dos ônibus, mas hoje a gente já entrega três carros novos aqui para a Secretaria de Educação que para mim já é uma grande vitória, um sucesso em tudo o que está acontecendo, não só na educação, mas em toda a gestão do município de Canindé. Obrigada. O investimento na educação do nosso município, a qual a dona Rosário junto com a nossa Secretaria de Educação vem investindo no nosso município, em reconstrução de escolas, equipamentos, é uma evolução muito grande no sistema educacional do nosso município, graças ao nosso prefeito e ao nosso secretário de Educação, Cladeão Paulino. Obrigado, ouviu o secretário de Educação. Que ordens de serviços foram dadas aqui hoje, secretário? E os números apresentados, a evolução das matrículas e esses elogios dos educadores? Hoje é um dia muito importante, nós lançamos aí a reforma, as reformas de três unidades escolares, uma no Distrito do Iguaçu, outra no Distrito dos Targinos e o Sei Laura Magalhães aqui no bairro do Monte. Isso faz parte de um programa de investimento do Avança Mais Educação, que melhora a infraestrutura, mas também investe no acompanhamento pedagógico. Para isso, nós também adquirimos três veículos novos, que vão facilitar a equipe da Secretaria de Educação em acompanhar nas escolas aí os processos desenvolvidos por lá. Em parceria com a SEDUC, através do Pacto pela Aprendizagem, Canindé também foi agraciado com mais de 50 computadores, notebooks, que vão ser distribuídos nas escolas da rede municipal no dia de hoje. E assim, tudo isso é um investimento muito forte, que o município de Canindé vem investindo em matrícula. Hoje nós temos mais de 13.300 estudantes matriculados na rede municipal. Desses 13.300 estudantes, 6.840 estudantes estão no tempo integral. O que remete ao município de Canindé é uma matrícula ponderada de mais de 20 mil estudantes. Nós investimos em 12 berçários novos na zona rural, além dos berçários da SEDE, e temos uma matrícula na educação infantil de mais de 4 mil estudantes. Tudo isso serve para garantir uma melhor condição de aprendizagem às nossas crianças aqui do município de Canindé. Quem representou aqui o parlamento municipal foi o sargento Nascimento, o vereador ao lado do vereador João Bandeleira. É um momento marcante para a educação, não é, vereador? Sem sobra de dúvidas. É um momento muito importante, um momento histórico para a educação de Canindé. A gente tem acompanhado essa transformação na educação de Canindé nos últimos 4, 5 anos, né? E hoje participamos aqui de mais 3 ordens de serviço para recuperação de escolas no nosso município, que é tão importante para oferecer uma educação de maior qualidade, além da distribuição de notebooks e kits de retroprojetor para as escolas do nosso município. Muito gratificante fazer parte desse momento e devemos aqui reconhecer todo o trabalho que tem sido feito pela gestão municipal, na pessoa da prefeita Rosário Chimenez e também do nosso grande secretário, Clédeon Paulino. Obrigado.